Salve família sem ofício, mais um videozão top pra vocês diretamente aqui do Rio Solimões É isso aí galerinha, estamos aqui no barco, anoiteceu, já jantamos, tomamos aquele banhinho Estamos cheiroso Daqui a pouco iremos tirar aquele cochilo E é isso família Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações Compartilhe e comente nossos vídeos e ajude nosso pequenino canal a crescer E é isso família Se vocês pudessem ver como a lua está bonita Aquele focozinho de luz A lua não está nem cheia, mas está bonita E é isso família Acompanhe nosso passeio Estamos aqui no meio do Rio Solimões Rumo a Manaus Amazonas Chegaremos amanhã de manhã Lá pelas 5, 6 horas e já estaremos em Manaus E é isso galerinha E é isso galerinha Olha a lua Olha a lua E é isso galerinha Para você que está chegando a Manaus Amazonas Quer conhecer um pouco mais da nossa cidade maravilhosa Conheça o nosso canal sem ofício Lá tem uma playlist chamada Conhecendo um pouco Manaus Lá você vai conhecer os principais pontos turísticos da nossa capital Nossa cidade maravilhosa E é isso galerinha Não esqueça de comentar, de compartilhar nossos vídeos E ajudar o nosso pequenino canal a crescer E é isso galerinha E é isso galerinha E é isso galerinha E é isso galerinha E é isso família Eu vou ficando por aqui Um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês Fui